Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje estamos aqui com esse bebê megalodonte aquático, isso mesmo, está ele aqui e o seu papai que está ensinando ele a caçar. Infelizmente, quando ele nasceu, ele acabou perdendo a sua mamãe com uma doença muito rara, mas não tem problema, ele está aqui, ele já superou e está muito feliz com o seu pai, mas ainda até o final do vídeo, algo de ruim pode acontecer, então fiquem ligados e assistam o vídeo até o final. Pai? Ah pai, você está aqui. Pai, deixa eu te falar uma coisa, você me falou que essas fumaças que ficam saindo aqui ao meu redor é porque eu sou um pouco diferente de você, tipo, você é comum, né pai? E eu já não sou, eu sou o aquático, por isso fica saindo essas fumaças aqui, sim, do meu lado. Pai, você conhece esse oceano melhor? Meu Deus, pai, olha o tamanho dessa baleia, Leviatã. Meu Deus do céu, pai, você falou que eu que eu não ia nunca dar de cara com essa baleia, pai, olha o tamanho dela. Vamos dar um fora daqui, pai. Eu não quero ficar aqui, eu quero ir para uma parte do oceano mais sossegada, onde pelo menos só tem a megalodonte. Eu também não quero dar de cara com o mozassauro não, pai. Eu tenho medo de mozassauro. Opa, falar em megalodonte? Olha ali, tubarão. É o tubarão. Pai, pai, que susto, cara. Eu pensei que você era algum rival. Quase te atacava, pai. Já pensou? É bem... Megalodonte, pai. Cai fora, pai, não. Aê, consegui. Eu sou forte, pai. Bem mais forte que você. É porque eu sou o bebê megalodonte aquático. Por isso. Pera aí, que susto, cara. Ele que te assalou. Ele não ataca não, pai. Eita, que susto. Pai, pai, tem um megalodonte atrás de você, pai. Nossa. Meu papai está viajando na maionese. Fica ligado aí, não. Fica aí para não morrer. E se eu não ver, você pode acabar morrendo. Oxi. Eu levei um grande susto. Vamos, pai, vamos. Eu tenho certeza que aqui a gente vai encontrar mozassauros. Mas se eu der de cara com mozassauros, eu dou um fora daqui. Vamos, pai. Vem comigo. Você é meio lelé, né, pai? Meio dorme no ponto aí. Se dormir no ponto, você pode... Eita, quem é, quem é, quem é, quem é, quem é, quem é? Ali, ó. Outro megalodonte. Outro megalodonte. Pera aí que eu vi uma criatura passando aqui. Olha quem está aqui. Outra leviatã, pai. É, vem, pai. Corre, corre, corre. Meu Deus do céu, não. Vai atacar meu pai. Não, pai, não deixe, não. Saia. Não, socorro. Meu Deus do céu. Pai, sai daí, pai. Ela está soltando um poder estranho. Meu Deus do céu, meu pai morreu. Não, pai, por favor, pai. Pelo amor de Deus. Meu Deus do céu, olha pra isso, cara. Ela é muito forte. Não, dono em que deixe meu pai. Pai, você está ficando ferido, pai. Não, você não pode morrer. Não, não acredito que meu pai morreu, cara. E meu pai está atacando ela. Pai, olha pra mim. Nossa, foi por pouco, pai. Pai, quando eu tiver uma criatura grande assim, pode deixar comigo. Deixe que eu ataco. Aí vem a piranha. Saia, sua piranha. Deixe que eu brigo com essa criatura. Você já está idoso já, pai. Você já está velho. Não aguenta. O que é isso, cara? Piranha. Saia fora, sua piranha. Deixe comigo. Várias piranhas. E megalodonte se aproximando aqui. Meu pai é teimoso, cara. Ele é teimoso. Eita, que susto. Pronto. Meu pai, ele é teimoso. Ele quer mostrar que ele é mais forte do que eu. Peraí. Ai, que susto. Olha como meu pai está. Olha como meu pai está. Isso não é possível, cara. Isso não é possível. Pai! A Leviatã já está morta, cara. Você quer comer a carcaça dela, é? Oxi. Ai, pai, pai. Onde você está indo? Mas, meu pai, é safadinho ele. Olha, ele viu a megalodonte pink ali. Olha, a gente está indo querer namorar com a megalodonte. Pai, para com isso, pai. Eu estou com vergonha de você, cara. Oi, tudo bem com você, megalodonte pink? Não ligue para o meu pai. Pai, para. Você está me fazendo passar vergonha, pai. Toma vergonha. Oxi. O que é isso? Vamos, pai. Vamos, 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 vamos. Isso não é a hora. Agora não é a hora de namorar? Vamos, pai. Vamos, vamos. Poxi, ela está vindo também. Estou achando que ela também gostou do meu pai, viu? Ela gostou do meu pai. Pai, você está demais, viu? Ah, eu também quero uma namorada. Eu também quero encontrar uma namorada. Olha, pai. O que é aquilo ali? Olha. Calma, pink. Você também deve ser estressadinho igual o meu pai, viu? Vem comigo, vamos. Já vi que agora meu pai está apaixonado por ela. Isso mesmo. Meu pai ficou apaixonado por ela. E eu também quero encontrar uma namorada. Eu sou o aquático. É, agora eu quero encontrar uma namorada também. Eu tenho direito. Eita, berga. Olha quem está ali. Meu Deus do céu. É, eu estou afim de lutar um pouco. Mas vocês têm que entender que vocês são comuns. Eu sou diferente de vocês. Olha o tamanho daquela criatura ali em cima. Caraca, meu. Será que ela é passiva? Ou se eu chegar perto ela vai me atacar? Ui. E vamos ver se ela vai atacar. Um, dois, três e... Tome. Eita. Meu Deus do céu. Bolo doido aqui, cara. Ui. Sai, 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 suas criaturas. Sai, sai, sai. Ô, gente. Eu acho que ela não ataca, não. Se você sabe qual é o nome dessa criatura aqui que eu esqueci. Eu não sei o quê. Sai. Sai daqui, suas criaturas chatas. Me deixem, pai. Pai? Cadê você, pai? Ah, você aqui. Você não tem jeito, não. Você... Era tudo que eu temia. Olha ali, cara. O Black Mosasauro. Pai, para com isso. Dois. Não, não é dois, não. Meu Deus, chega, me arrepiei. Olha, a Leviatã e o Mosasauro ali de plantão só esperando o primeiro para dar o bote, tipo, a cobra traidora. Olha lá o tamanho daquele Mosasauro. Meu Deus do céu. Venham. Venham de... Opa, lá. Não. Ei, peraí. O tubarão. Ei, olha o tubarão. Sai, sai, seu tubarão. Deixe meu pai... Venha lutar comigo. Venha. Quero ver se você é forte. Venha. Toma aqui, ó. Isso. Ah, eu sou forte mesmo, cara. Claro que eu sou. Vocês viram? Aquela... Aquele tubarão estava querendo brigar com meu pai e com ela. Cuidado aí, olha. Olha quem está ali de plantão. Olha ali. O Mosasauro e vocês dois não sei, não. Olha lá. Os dois não param, não, cara. Vamos. Vamos sair daqui e venham. Meu Deus do céu. Oi. Outro Mosasauro. Está vindo na nossa direção. Não. Ai. Sai fora. Meu Deus do céu. Corre, corre, Berg. Não. Deixe o meu pai. Deixe o meu pai e a minha nova mãe. Cai fora daqui. Sai. Meu Deus do céu. Oi. Volta aqui. Essa criatura é rápida, cara. Na água. Sai. Meu Deus do céu. Deixa, pai, comigo. O que é isso aqui? Sai, seu megalodonte. Será que você não se toca que eu sou mais forte que você? Ei. Essa criatura é mais forte do que eu na água, cara. Parece que é um filhote de Mosasauro. É. Está aparecendo. Olha para lá, cara. Pai. Ele está ficando ferido. Meu pai é forte. Ele vê sempre eu brigando, eu lutando. E ele está lá. Está forte. Olha para lá. E vamos, 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 vamos. Um, dois, três e... Quer ver? Um golpe fatal. Sou eu que vou dar. Deixe comigo. Um, dois, três e... Tome. Ai, caraca, meu. Ele é muito rápido. Não vai dar tempo, não. Meu pai vai conseguir primeiro do que eu. Não, pai. Deixe comigo. Eu vou conseguir. Eu vou conseguir. Um, dois, três e... Vai, vai. Aê. Consegui. Nem adianta vir dizer que foi você, viu? Foi eu também. Olha lá em cima. Olha quem está lá em cima. A Leviatã e o Mosasauro. Quem tem coragem, hein? Eu não tenho não. Estou fora. Bem, não tenho coragem não. Vamos. Vamos dar um fora daqui. Eu tenho certeza que se essa criatura vier atacar a gente, meu pai vai com certeza criar coragem. Espera aí. Temos que ser bastante cautelosos aqui. Senão aquele Mosasauro vai ver a gente e vai querer vir na nossa direção. Com certeza. Será que aquele filhote que a gente acabou de derrotar é o filhote do Mosasauro que está ali em cima? Eu não sei. Não faço ideia, viu? Eu só sei que eu estou com medo. Eu vou dar um fora daqui. Pink? Você está vendo o que aí, Pink? Vocês estão querendo atacar o Mosasauro, cara? Eu não acredito nisso. Logo vocês? Não acredito. Nem eu estou tendo essa coragem toda. E olha que eu sou o bebê aquático. E eu não estou tendo essa coragem toda. Vamos dar um fora daqui. Eita, olha ali na frente. Vamos se alimentar daquela criaturinha ali, vamos? Eu estou morrendo de fome. Eita, o que é isso? Ah, de novo não, cara. Olha quem é. Meu Deus do céu. A mesma criatura que a gente estava... Não. Sai. Vem. Está fazendo a gente de bolo, cara. Toma aqui, ó. Nossa. Ai, o que é isso? Meu Deus do céu. Vocês viram? Ele solta um negócio azul. Provavelmente é o poder. Eita, o que é isso aqui na frente? Outra leviatã. Meu Deus do céu. Aqui está cheio de criaturas horrendas. Vamos, vamos dar um fora daqui. Vocês gostaram dessa nova série? Querem continuação? Já peço aí a ajuda de vocês deixando aquele like estourado. Se inscrevendo no canal, ativando o sininho. Vão lá, passa no meu canal oficial. O canal da Letty vai ficar aí embaixo. Passando na tela. E o canal do Rodrigo Resfiche. Também vou deixar aqui na tela. Para vocês irem lá conferirem os nossos vídeos. Pois está muito legal. Espero que vocês tenham gostado. Até as próximas. E beijos.